Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje eu vou trazer dicas da harmonia das cifras da música Felicidade, que vai ser apresentada no 31º Recital Carlinhos Moreira Alunos e Convidados, na faixa coletiva, aberta a participação de qualquer músico, qualquer instrumento. A harmonia é bem simples, primeira parte formada pelo Ré, Sol, Lá com sétimo, Ré novamente. O Si menor é a única bestana da música que você pode substituir por esse desenho. Sem ser bestana, se ficar difícil, pode tirar o dedo do quadro e ficar só com esses três. Ele substitui bem o acorde da bestana. Depois o Mi menor, o Lá com sétimo e o Ré. Você sempre vai repetir a primeira parte e depois também a segunda. A segunda é mais simples ainda, são só três acordes. O Ré, o Mi menor e o Lá com sétimo. Certo? Então vamos agora às opções rítmicas, os dedilhados. Eu gravei a guia com esse dedilhado. A indicador, média indicador, anular indicador, média indicador e aí repete. No caso, apenas o Ré do início que eu repito, que dobra o dedilhado. Os outros são todos uma vez e já muda. Ok? Você também pode fazer o dedilhado mais simples. Polegar, indicador, média, anular. Aí ficaria assim, ó. Vai pro Sol. Duas vezes. Vai pro Lá. A partir daqui tudo duas vezes. E assim vai. Ok? Eu ainda sugeri um terceiro dedilhado. Quem quiser fazer. O polegar junto com o anelar. Indicador, média, indicador. Lembrando que você também pode criar os seus próprios dedilhados. Ok? Fique atento a um detalhe que vai acontecer com a nota Ré no final de cada parte. Tanto da primeira quanto da segunda. Que é uma parada. A gente faz o dedilhado. E espera a melodia começar novamente pra retornar. Certo? Então no final, tanto da primeira parte quanto da segunda, tem essa pequena parada. Se você não se sentir confortável pra fazer isso, você pode continuar fazendo um dedilhado que não tem problema nenhum. Ok? Para você que é iniciante, isso não vai ser tão simples de ser feito. De seguir a guia sem que você tropece em algum momento. Por isso é importante você ter já na mente a sequência dos acordes pra você não ficar pensando qual o próximo acorde que vem. Certo? Você vai estar sempre antecipando esse pensamento. Você está tocando o Ré. Você já sabe que vai pro Sol. Antecipa. Dá preferência colocar o dedo 2 primeiro. Se você já sabe fazer a pestana. Não. Depois você coloca os dedos. Se você vai fazer sem a pestana. Pode colocar o dedo 1 primeiro. Pra não parar a parte rítmica. Ok? Mas lembre-se. Isso é prática. Se você praticar, você vai conseguir. Talvez você precise praticar junto com a guia umas 10, 20 vezes pra conseguir tocar uma vez certo. Tá? Mas esse é o grande exercício. Essa repetição. Isso é que vai fazer com que você vá tocar direitinho e seguir a guia. Tá? Agora eu vou tocar junto com a guia usando o primeiro dedilhado. O mais simples. Voltado para os iniciantes. Ok? Um. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Dois. Dois. Legenda Adriana Zanotto 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 Então grave o vídeo e mande pra mim, põe as mãos nas cordas e divirta-se, porque o violão é para todos. Legenda Adriana Zanotto